Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, vamos ver se vocês reconhecem aqui onde é que nós estamos novamente. Ó, o mês passado eu já trouxe vocês aqui, né? E lembra, eu falei que tava muito lotado, extremamente lotado, ficou muita coisa pra mostrar. Então, estamos aqui mais uma vez e vou mostrar um pouquinho pra vocês desse lugar maravilhoso. Nós estamos em Faxinal, a terra da Cachoeira e nós estamos aqui no Hotel Fazenda Luar de Agosto. Não sei ainda como vai ser esses dias, como que eu vou poder estar mostrando pra vocês, então já vim aqui fazer a abertura desse vídeo e te contar que mais uma vez nós estamos aqui e eu tô querendo dessa vez te mostrar tudo que ficou pra trás. Vamos junto? Vem com a gente! Eu não tô enxergando muita coisa por causa da claridade, mas uma das coisas que ficou, que ficaram pra trás, né, da última vez foi a piscina. Então, já tem gente lá, não sei se eu vou conseguir filmar falando, mas pelo menos vou mostrar um pouquinho pra vocês ali da piscina, do tobogã, desse lugar maravilhoso aqui. É realmente um... pra nós ele é um paraíso. Olha a vegetação em volta, gente. Parece que até o céu aqui, ali é o restaurante, olha. Até o céu aqui. Sei lá, parece que brilha diferente. Então, vou tentar mostrar um pouco da piscina pra vocês. Mesmo que tenha gente, eu coloco aí um fundinho musical só pra você ter ideia do que eu tô falando. Tem até um parquinho de criança ali em cima também. Se você assistiu o vídeo passado, tá como, se eu não me engano, passeio, turismo rural, alguma coisa assim. Mas se você assistiu o vídeo da outra temporada, você vai ver lá um monte de açafrão que eu mostrei. Porque aqui tem uma plantação vasta. E conforme eu mostrava o açafrão, eu te falei que independendo da época que a gente vem aqui, ele tá todo florido. E aqui já achei uma relíquia da natureza, ó. Ó, uma florzinha ali. Depois nós vamos procurar mais. Lá embaixo nós temos a área de camping. Aqui na beirada da piscina tem uns quiosques que eles alugam. Nós já chegamos a pegar o quiosque pra alugar só pra... Aí vem o povo fazer churrasco e tudo. E como a gente vem pra dormir, pra ficar mesmo, então a gente quase não usa. Ali tá o tobogã. Mas se você quiser pra vir ficar um dia só, também pode aqui, ó. Gente, e não é parceria não, tá? É só um lugar que eu realmente gosto muito. Então tem aqui os quiosquinhos, tem churrasqueira, tem tudo que você precisa. O tobogã lá em cima. Ali tem um helicóptero, uma réplica de um helicóptero. Essa réplica de helicóptero aqui, gente, é como se fosse um ponto turístico do Hotel Luar de Agosto, né? Aqui, quem nunca veio aqui e não tem uma foto aqui, não sabe que tá perdendo. Todo mundo vem tirar foto aqui dentro desse helicóptero. Ele dá aqui no tobogã e aqui já tá a piscina. Então, vamos lá. Vou mostrar só um pedaço da piscina pra vocês, porque no outro pedaço tem gente. Só um pedaço aqui. E é maravilha da natureza isso aqui, gente. É um sossego, um barulho realmente, assim, sabe? Totalmente da natureza. É um lugar que a gente pouco consegue utilizar de Wi-Fi, porque é muita gente. Realmente nós estamos aqui num lugar que é ruim de pegar sinal. É onde as pessoas se conectam. A gente já fez amizade aqui com pessoas que nem o nome a gente sabe, né? De outros anos, de outras temporadas aí. Nem o nome da pessoa você precisa saber pra você virar amigo. É tudo de bom isso aqui. Olha só onde nós estamos de novo. Lembra da ponte Pêncio? Que nós estamos em busca do jabuti? Olha o açafrão como cresceu, gente. Tinha muito açafrão há um mês atrás, mas não estavam assim. E o jabuti agora tá aqui, bem pertinho de mim. Deixa eu pegar a câmera pra poder te mostrar. Olha ele andando. Olha que lindeza. E o outro tá lá. Olha, parece que ele veio se aparecer pra vocês, ó. E o outro tá lá, bem tranquilo. Hoje ele deu o ar da graça bonitinho, né? Então vamos, gente. Vamos acabar essa ponte aqui. E vou em busca agora de Costela de Adão. O outro que vai começar. Tá aqui, gente. Tá aqui, gente. O outro tá lá. morreu já achei a tal da costela de Adão que eu queria na verdade eu já tinha até feito um vídeo dela na vez anterior e falei que eu ia oferecer pra minha amiga Tina que é louca por plantas e por folhagens né Tina essa aqui é totalmente da natureza totalmente selvagem será que era isso que a gente pode chamar assim olha o tamanho dela gente olha o tamanho das folhas dela só as folhas dela dá o tamanho de uma criança de quatro anos ó gente daí é o seguinte aqui nessa paisagem eu já vou me despedir de você o lugar tá ficando bem bem cheio daí a gente fica sem graça né de de tá filmando mas olha vou deixar várias imagens aí que tem momentos que a gente filma mas não dá pra falar então vou deixar aí um fundo musical e algumas imagens ainda desse passeio e olha muito obrigada de coração a todos vocês que estiveram por aqui vocês que vieram fazer esse passeio com a gente e deixa eu te contar uma coisa claro que você vai ver não sei quando esse vídeo daqui três ou quatro dias mas hoje é natal hoje é o dia do natal gente então que o menino Jesus renasça todos os dias no nosso coração que sejamos felizes que tenhamos muita paz que tenhamos gratidão e tudo de bom para cada um de vocês que Deus abençoe poderosamente a nossa vida e até o próximo o que Deus abençoe poderosamente a nossa vida e até o próximo o que Deus abençoe poderosamente a nossa vida e até o próximo o que Deus abençoe poderosamente a nossa vida e até o próximo o que Deus abençoe poderosamente a nossa vida e até o próximo o que Deus abençoe poderosamente a nossa vida e até o próximo o que Deus abençoe poderosamente a nossa vida e até o próximo e até o próximo e até o próximo e até o próximo o próximo o próximo o próximo o próximo